Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Chevrolet S10 2024 e a Ford Ranger 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Chevrolet S10 2024 chega nas versões LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country. E pode ser comprada nas cores Azul Eclipse, Branco Summit, Preto Ouro Negro, Cinza Topazio, Verde Sapphire ou Prata Cherky. A Ford Ranger 2024 chega nas versões XLT, Limited, Limited Kit Opcional e pode ser comprada nas cores Branco Ártico, A Chevrolet S10 2024 chega com motor 2.8, é um turbo compressor. A Ford Ranger 2024 chega com motor 3.0, é um turbo compressor diesel de 4 cilindros. Este motor tem 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque. Faz em média 8,4 km por litro na cidade e 10,4 km na estrada. Acelera de 0 a 100 km em 10,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. A Ford Ranger 2024 chega com motor 3.0, é um V6 diesel, é um turbo compressor com 250 cv de potência e 61,2 kgfm de torque. Este motor faz em média 7,5 km por litro na cidade e 11,8 km na estrada. Acelera de 0 a 100 km em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Chevrolet S10 cabine dupla 2024 são Comprimento 5,40 m, entre-eixos 3,9 m, largura 1,87 m, altura 1,83 m, tem um tanque de combustível para 76 litros e a capacidade da caçamba é para 1.061 litros. Carga útil 1,049 kg, altura do solo 228 mm, vem com freios a tambor na traseira, rodas podem ser de 16 ou 18 polegadas, transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 velocidades, direção elétrica, tração 4x4. As medidas da Ford Ranger 2024 são Comprimento 5,37 m, entre-eixos 3,27 m, largura 1,86 m, altura 1,88 m, tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade da caçamba é para 1.250 litros. Carga útil 1,023 kg, altura do solo 235 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 18 polegadas, transmissão automática de 10 velocidades, direção com assistência elétrica, tração 4x4. Os principais itens de série R da Chevrolet S10 versão High Country 2024 são 6 airbags frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto, alerta de colisão frontal, alerta de pressão de pneus, alerta de saída de faixa, aviso sonoro de cinto de segurança, cinto de segurança de 3 pontos retratos para todos os ocupantes, controle anti-capotamento, controle de oscilação de trailer, reboque, sistema de controle de estabilidade e de tração, ISOFIX, faróis de neblina, frenagem automática de emergência, com detecção de pedestre, assistente inteligente de frenagem, lanterna de neblina, luz de condução de una, luz de posição em LED, protetor de cárter, regulagem de altura dos faróis, seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida, sistema de freios ABS e EBD, sistema de imobilização do motor, tampa traseira com chave, alavanca de freio de mão com detalhes cromados, capota marítima, estribos laterais, faróis com refletor, friso cromado na parte superior das portas, lanternas em LED, maçanetas da tampa traseira cromada, maçanetas externas na cor do veículo com detalhes cromado, maçanetas internas cromada, manopa da alavanca de câmbio com detalhes cromados, moldura de faróis de neblina na cor preta, para-choque traseiro com moldura cromada, rack de teto, Santo Antônio exclusivo, volante com revestimento prêmio, acendimento automático dos faróis, através do sensor crepuscular, alça de segurança na coluna de janteira, motorista, alça de segurança de janteira, motorista e passageiro, alça de segurança traseira de teto, ar-condicionado digital, sistema de partida em aclive, chave tipo canivete, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo com várias funções, console central entre os bancos de janteiros com porta-objeto, porta-corpos, descansa-braço e porta-objetos, controle de velocidade de cruzeiro, controle de velocidade de declive, descansa-braço traseiro, desembaçador elétrico do vidro traseiro, espelho do interno eletrocrômico, espelho do externo elétrico com luz indicadora de direção integradas, cromadas e rebatimento elétrico, gancho para amarração de carga na caçamba, luz de cortesia no porta-luvas, porta-óculos no console de teto, porta-revista na parte traseira dos bancos de janteiros, partida remota do motor, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sombreira motorista e passageiro com espelho de cortesia, tomada de 12 volts, tampa do combustível com abertura remota, travas elétricas nas portas com acionamento na chave, vidros elétricos para motorista e passageiro com acionamento por um toque e anti-esmagamento, antena no teto, câmera de ré de alta resolução, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas, integração smartphone, integração através do Android Auto Apple CarPlayer, conexão Bluetooth, controle de rádio e do celular no volante, sistema de som com 4 alto-falantes, 2 tweeter, on-star, Wi-Fi embarcado no veículo para 7 dispositivos eletrônicos, banco do motorista com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação do encosto, banco traseiro bipartido e rebatível com porta-objetos, banco traseiro rebatível e bancos com revestimento premium. Principais itens de série E da Ford Ranger 2024, versão limite edição, ajuste elétrico de altura dos faróis, degrau de acesso a caçamba, estribo, plataforma, faróis de neblina em LED, faróis full LED, iluminação da caçamba, luz de condição de una DRL, para barros, para choque na cor do veículo, retrovisor externo com ajuste elétrico com indicador direção e rebatimento elétrico, tampa traseira com assistência de abertura e fechamento, tomada de 12 volts, 6 pontos de amarração na caçamba, airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho, alarme volumétrico, alerta de colisão com aviso e iluminação sonora no painel de instrumento, assistente autônoma de frenagem com detecção de pedestre, assistente de partida em rampa, cinto de segurança traseiro lateral e central de 3 pontos, controle eletrônico de estabilidade, farol auto automático, frenagem pós colisão, limitador de velocidade, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de reconhecimento de sinal de trânsito, trava da tampa da caçamba elétrica, 6 alto-falantes, Ape Link, assistência de emergência Bluetooth, comando de voz em português nativo, comandos de áudio no volante, conectividade Apple CarPlay e Android Auto, entrada USB, acendimento automático dos faróis, ajuste do banco do motorista elétrico em 8 posições, ar-condicionado para segunda fileira dos bancos, bancos com revestimento premium, carregador por indução, painel de instrumento colorido, configurável através do comando no volante, retrovisor elétrico, sensor de chuva, tapetes em borracha, vidros elétricos dianteiros e traseiros, com sistema global de abertura, fechamento por um toque para cima, volante com ajuste de altura e profundidade, volante com revestimento premium, câmera de ré, controle automático em descida, diferencial traseiro blocante, freio de mão eletrônico, piloto automático, provisão elétrica para reboque, start e stop, alerta de acionamento do alarme no celular, alerta de funcionamento do veículo, monitoramento de vida útil do óleo, partida remota agendada, partida remota com acionamento do ar-condicionado, sistema de localização veicular no celular, estado remoto do veículo, travamento e destravamento remoto do veículo, seis modos de condução, bagageiro no teto, lanterna traseira em LED, moldura no paralamas do veículo, protetor de caçamba, Santo Antônio esportivo pintado na cor do veículo, ar-condicionado automático digital, descansa braço traseiro central multimídia com tela de 12 polegadas, sensor de monitoramento de pressão de pneus, navegação off-holding, o kit opcional acrescenta rodas de 20 polegadas, painel de instrumento colorido com tela de 12,4 polegadas, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente autônomo de frenagem, assistente de manobra, assistente de permanência em faixa, assistente de cruzamento, sistema de monitoramento de ponto cego, câmera de 360 graus e piloto automático adaptativo. A Chevrolet S10 2024 versão LS sai a partir de R$ 245.400,00. Já a versão LT sai a partir de R$ 265.400,00. A versão Midnight sai a partir de R$ 278.400,00. A versão Z71 sai a partir de R$ 278.400,00. Já a versão LTZ sai a partir de R$ 289.900,00. A versão High Country sai a partir de R$ 299.900,00. A Ford Ranger 2024 versão XLT sai a partir de R$ 289.990,00. Já a versão Limited sai a partir de R$ 319.990,00. A versão Limited Kit Opcional sai a partir de R$ 339.990,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre a Chevrolet S10 2024 e a Ford Ranger 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!